Lada, lada, lada nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Player de Cult of the Lambs! Sim! Essa nossa série trazida pelo Luiz Aleves com o Jovem Nerd, onde a gente tem esse culto, o culto do cordeirinho. O cordeirinho que... não é de Deus esse cordeirinho. Mas é muito maneiro, é um jogo que é um hack and slash, muito maneiro, que é um roguelike, você morre, você volta e tal, retém poderes e tal. Só que você tem dois modalidades de jogo. Um que é você fazendo hack and slash, seguindo lá o seu caminho até o boss, etc. E outro que é o gerenciamento do seu culto, onde você consegue, né, recolher fé dos seus seguidores, usa isso pra aumentar seus poderes, melhora o acampamento, tem que dar de comer pra todo mundo, tem que fazer rituais, etc. Que é um jogo muito fofo, muito maneiro, que você assiste logo depois do... Sim, eu quero falar sobre o Luiz Aleves. Justamente o Luiz Aleves, gente, é a divisão de tecnologia dentro do Magalu, criada em 2011, com pouquíssimas pessoas e hoje, cara, milhares, são milhares de programadores e programadores, desenvolvedores e desenvolvedores que trabalham com essa finalidade de transformar e digitalizar o varejo brasileiro, exatamente a forma como você que é lojista se conecta com o seu comprador através do Marketplace Magalu, ou através de você que é consumidor e compra pelo Super App, etc. Cara, todas essas soluções tecnológicas são criadas dentro do Luiz Aleves desde 2011, gente. Mas além disso, você sabia que Luiz Aleves tem um podcast semanal, sim! Exatamente toda segunda-feira é publicado um podcast. São mais de 140 episódios com um monte de gente de todas as áreas de tecnologia falando sobre um monte de aspectos da carreira, do dia a dia, das tecnologias que usa. Cara, é muito maneiro. Tem link aqui pra você baixar e começar a ouvir. Bota na sua rotina o Cabeça de Leve, que é um podcast muito maneiro, produzido aqui dentro de casa. Muito bom! Vai lá! Bela Ena! Não! Preciso de um fone de cancelamento. O TV desconcentrou, virou mato! Preciso de um fone de cancelamento de ruíteiro Magalu, porque tá muito difícil. Tá, beleza. Agora eu vou voltar. Eu vou ter que fazer tudo de novo? Perdi? Vai! Ah não, cara. Preciso de novo, mas precisa dar uma geral aí no seu coisa. A fé tá bem boa. A fé tá baixa, a galera tá com fome, então beleza. Vamos lá, cozinhar. Dá pra cozinhar pra galera? Não, você precisa pegar umas frutinhas. Pô, eu tenho um monte de carne. A carne ficou. Ah, a carne ficou! Ficou tudo? Não, você perde 30% das coisas quando você morre, mas quando você só tinha uma, foi um inteiro. Tá, cozinhar. Eu acho que você vai ter que pegar bem mais, viu, Jovem Nerd? Ué, mas... Só um. Você tá com quantos seguidores? Você já tá com três seguidores, você vai ter que fazer três comidas aí pra galera. Ah, é uma comida pra cada. Faz sanduíche em mortadela. É. Pô, tu sabe que eu vi no TikTok que aprendi a fazer mortadela? É simples, né? É muito simples, tu viu? Mói frango. Mói... como é que é? Bota páprica, é isso que ela botou? Não, botou... Beterraba. Botou no liquidificador com beterraba. Frango bonito. Aí depois fez uma gelatina. Uma gelatinazinha. Misturou tudo. Botou numa forma que ela usou um copo. E aí é mortadela. Sem conservantes, sem nada. Irado, né? Se você quiser ela mais picante, você bota, ao invés de meterraba, é uma páprica. Pô, bota... exato. Olha aí, cara. Que dica. Eu gosto pra caramba em mortadela. Você tem um novo seguidor ali também, ó. Ah, tem um novo seguidor ótimo. Doutrinário para o culto. Azaghal, o nome do seguidor? Flávio. Flávio. Tá bom. Escolher a forma. É... Que que é isso? Lobinho? Lobinho. Variação. Pronto. Contra sacrifícios. Menos cinco de fé quando um seguidor é sacrificado. Saúde forte. Ah, pelo menos, olha. Não tem um... Pelo menos um... Um não é cético. Venha, meu cordeirinho. Aí você escolhe se você quer pesquisar o saco de dormir ou o terreno agrícola. Ah... É tipo a árvore de construção, né? Porra, saco de dormir. Pra galera dormir, né? Por enquanto a gente deve ter comida. Sim. Beleza. Agora temos saco de dormir. Que legal esse base building. Tá, e agora... Isso é uma construção. Então tem que construir ela, né? Não necessariamente você precisa construir ela. Você faz pra galera dormir, né? Quando eles começarem a reclamar que tá faltando... Então tem que esperar os cultistas reclamarem. Ah, tá bom. Eu não vou fazer nenhuma benfeitura sem reclamação. Afinal, isso aqui é um culto, não é? É. Dá pra fazer o sermão também, porque a fé do culto tá bem baixa lá. Então, a fé tá baixa, tem que fazer sermão, né? Sermão. Vamos lá. Azaghal. Sermão. Dom Azaghal. Porra, você quer o Dom Azaghal depois dessa gritaria toda? E Dom Azaghal não é cultista, não. Sai de fora. Que porra é essa? Que tipo de cristão você é? Olha aí, tchau. Maldição da Horda. Três novas maldições aparecerão nas suas cruzadas. Vamos lá. Beleza. Liberei aqui e liberei pra cá. Ah, e aumentou um pouquinho a fé, entendi. Agora eu não posso mais fazer sermão. O que é coroa? São meus poderes, é isso? A coroa você consegue fazer só as doutrinas agora. Ah, doutrina, a pedra que eu peguei. Os valores do seu culto, é. Os valores do culto, olha aí. Fogueira. Dança ao redor da chama pra aumentar a fé do culto, ótimo. Então, declarar a nova doutrina. Ah, entendi. Isso aqui é tudo introdução pra depois a gente poder escolher um caminho, né? Exatamente. Sem cruz. Tá. Ah, beleza. Você consegue fazer o ritual da fogueira que vai subir sua fé ali. Mas eu não posso, né? Não, tá faltando o osso. Ah, o tal osso que tu falou. Bom, é isso. Então, temos que pegar osso. Pra constar nossa fogueira, pra aumentar nossa fé. Pregar sermão de realizar rituais supridos nas necessidades dos seus seguidores manterão a fé deles alta. Os ossos dos seus inimigos são necessários pra realizar esses rituais. Destrua os seus seguidores. Aí, o que tu falou? É isso? Hum, tá. Vamos voltar pro combate. Beleza. Já entendi. Beleza. Vou cozinhar aqui, ó. Por enquanto tá fácil. Pego mais fé. Peraí, mas essa fé sai pra que mesmo? Essa aí é pra você pesquisar novas construções. Ah, Inspiração Divina Desbloqueada. Mas aonde é que eu pesquiso as construções? Ali no... Aqui mesmo? É, tá. Aí. Ah, tá. Entendi. O saco de dormir. Aí, agora, terreno agrícola. Acho que eu vou fazer o terreno agrícola. Beleza. A gente poder, daqui a pouco, começar... Tá crescendo o culto? É só fazer comida pra galera. O que estamos fazendo aqui? Meat tarts. Aí, beleza. Podemos construir aqui. Saco de dormir. Ou fogueira de... Ah, não. Tá aqui, ó. Ah, é o mato. Ah, olha aí. Que legal. Então, pera aí. Vou fazer aqui perto da cozinha. Dois, três... Ah, ele gasta moeda e mato. Ah, é aí o mato. Olha aí que legal. Que coisa de fazendinha, é isso? Aí vai nascer... É isso. Vai nascer comida aqui. E aí você começa... Porque essas frutinhas começam a não nascer mais aí, né? Tipo, esse recurso que tá no mapa agora... É, por exemplo... Não vai crescer. É, ele é finito. Ele não cresce mais. Então, daqui a pouco, você tem que começar a se autossustentar aí. Ah, olha aí. Plantar. Eu tenho essas sementes. Regar. Mas da onde vem essas sementes, essa água? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Você vai pegando de destruir as coisas na... Plantar. Na cruzada. Regar. Adicionar fertilizante. Ah, não tem fertilizante. Ah, eu vi um cocô. Tem um cocô aqui! Ah, isso é Don't Starve Together demais. Condições insalubres no seu culto farão que seus seguidores fiquem doentes. Olha aí. Deixa o seguidor doente de repouso, senão ele pode morrer. O repouso garante uma recuperação lenta. Cocô, vômito e cadáveres causam doenças. Caraca, cara. Realmente tem todo um gerenciamento aqui de base building, cara. Muito maneiro. Beleza. Então eu peguei o cocô. Tem outro aí embaixo, ó. Já limpa ali, ó. Tem outro cocô aqui. Limpar. Olha só. O dono do culto limpando o cocô. Isso aqui é na humildade, né? Aqui, ó. Adicionar fertilizante. Plantar. Ué, já saiu? Regar. Adicionar fertilizante. Beleza. A galera tá dormindo no chão. Falar com o Carlos, falar com o Renan. Renanzinho! Não, não vou acordar Renan. Acorde e vai trabalhar. Que sacanagem. Não, não. Manda esse garoto trabalhar. O que é isso? Ah, não. Ele acordou. Não, dormiu. Boa. Deixa eu ver se eu tenho recurso aqui. Não, não tem. Você precisa fazer um ritual aí pra aumentar a sua fé. Porque, ó, tá... Caraca, fé. Tá no laranja. Mas eu tenho que acordar todo mundo pra dar sermão? Não. O sermão é uma vez por dia. Eu acho que você não consegue fazer agora porque você já fez nesse vídeo. Ah, já preguei o sermão hoje. Quando amanhecer vira o dia 3, ali no canto direito. Ah, tá. Nossa. A galera pode ir embora se... Dá pra você pegar essas aranhas também no chão, ó. E você faz comida com elas. Ah, peguei, peguei. Petisco. Esse aqui é o culto da humildade, meu. Todo mundo dormindo, eu tô aqui, ó. Aí, dia 3. Ó, começar um culto que afeta muito baixo. Afeta muito baixo. Fazer um culto aqui. Sermão. Vamos lá, galera. Sermão. Irmãos. Olha... Joga um fake news ou joga um... Não somos esse tipo de culto. I hope so, too. Beleza. Aumentei um pouquinho, foi... Mas, porra, foi... Se eu botar mais gente pra rezar aqui, aumento? Não, né? Isso aqui é outra coisa, né? Esse aí é só pra você pesquisar as construções mesmo. Pô, então tem que ir lá. Ó, o Carlos tá tentando falar com você. Carlos. Grande líder, o culto cresce dia após dia. Hora de dar o nome a ele, é o nosso culto! Ah, Zagal. Qual vai ser o nosso culto? O culto do cordeiro. É o... É o... Qual o nome do nosso culto? Cabra Macabra. Cabra Macabra. Caraca, adorei. Mas, peraí. Um cordeiro e uma cabra são... São dois bichos diferentes. Eu sei. Esse é o nome do bar que eu ia ter quando eu era adolescente. Eu queria ter um bar chamado Cabra Macabra. Ah, puta merda. Cabra Macabra. Até que sobeia os ouvidos. Maluco, agora que eu entendi. Ah, tu não mandou me botar o nome desses caras, brother. Você tá louco, cara. Puta merda. São nomes. Nomes próprios. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos embora pra... Pra porrada. Bom, eu não consegui fechar essa parada. Agora é importante você ir quebrando os ossos lá, pra pegar o osso, pra conseguir fazer o ritual. Olha aí. Poder de corrupção. Segure para mirar um projeto explosivo. Ou... Porra, mais dois de velocidade, mais dois de dano. Gostei. Você vai mudar de opinião em três porradas que você tiver que... Não, o outro é a magia. Você pode pegar também. Ah, pode pegar também. É, só uns dois. Por que eu vou mudar de opinião? Porque é uma bosta essa draga aí. Uma bosta. Ele é mais rápido, entendeu? Ele dá mais porrada. Ah! Mas ele não dá dano. Você tem que dar um monte de porrada pra conseguir matar. Mas ele tava dando mais dano que a minha arma. Você entendeu? Ele dava dois a mais. Então ele já era melhor do que aquele machadão. Não, é porque você tava sem nenhuma. Ah, tá sem nenhuma. Você não mantém a arma. Ah, você não mantém. Entre que você começa, você começa... É... Ele zera a sua arma. Caraca, eu já tô morrendo. É isso. É isso. Pera aí. Ai. Tá sendo rápido, pelo menos. Essa aí tá... Calma, calma. Ai, meu Deus. Eu preciso me curar. Como é que eu me curo? Mertiolate. O poder está no nome. Não tem como se curar? Cara, acredita na fé e vai quebrando os matos que às vezes vem uns corações ruins. Caraca, Bruno. Eu tô ferrado. Primeira sala, eu já tô com meio coração. Eu acho que na sala anterior tinha um baú que dava pra quebrar. Ai, meu Deus. Pera aí. É muito bicho. É muito bicho. Ai. Ai. Ela é muito curta também. Eu... Eu... Essa da guia aí. Pera aí. Boa. Aí. 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 Aí, um coraçãozinho. Meio coração. Putz, Guila. Meio coraçãozinho. Ah, e essas cartas do taróculo eu perdi também? Aqueles vans? É... Roguelike. Você começa tudo de novo. Maldições. Zerado. Eu vou pegar o pé de coelha. Roguelike é isso, rapaz. Comecei zerado. Calma. Ah, caiu o bicho do céu. Nossa, nossa, nossa. Ah, não! Porra! Virei Marte já, bro. Tudo errado. Calma, calma. Vamos lá. Vamos lá. E só se a galera não tá muito suja ou muito... Nossa, a sua fé tá... O que que eu faço? Falar com o Carlos. Tá puto. Ai, minha fé é fabalada. Posso ver suas mentiras. Você é uma fraude. Não! O seguidor começou a se rebelar. E aí? O que acontece? O seguidor está espalhando calúnia sobre você. Outros seguidores também podem ser desvirtuados. Reeduque ele ou coloque na prisão para trazê-lo de volta ao colo amoroso do culto. Ou simplesmente sacrifique-o. Caraca, brother! Que jogo! Conversa com ele. Conversa com ele. Que você consegue reeducar ele. Vamos lá. Reeducar rebelde. Vamos ver. Mas ele ainda tá rebelde. Uma vez por dia você tem que voltar e... Encontre uma refeição para comer. Espera aí. Eu mando ele comer? É isso? É, mas não tem refeição para ele comer. Então vocês têm... E se eu fizer? Aí eu posso fazer uma refeição. Aqui, ó. Cozinhar. Vamos pelo estômago. Vamos pegar pelo estômago. Aqui, ó. Não, não, não! Deixa o cara comer aqui. O cara que é rebelde. Não! 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 Não come bola, cara! Eu não puro rebelde comer! E quem disse que isso é problema meu? Pega mais frutinha vermelha. Tinha umas ali embaixo. Ali para a direita. Acho que tem umas também. Cadê o chute? Ah, aqui. Maluco! Aqui um pouquinho para a esquerda tem outra também. Caraca, brother. Não precisa fazer esse cara comer. O que eu faço ele comer e não os outros? A comida é para todo mundo. Eles são educados a ponto de não comer se eles não tiverem com fome. Espera aí, espera aí. Aqui, aqui. Isso, come, 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 come. Isso, vai comer. Ó, eu mandei você comer. Isso não enche o meu saco, não. Isso, garoto. Come. Isso, come. Am, 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 am. Boa, boa, boa. Aí. Ainda está puto. Vamos embora. Ó, tudo noite. Vai lá batalhar para você pegar os ossos. Vamos lá batalhar enquanto estou dormindo, né? Exatamente. Tem que fazer aquela fogueira para... A fogueira da fé, né? Aumentar. É, ela dá bastante fé. O sermão dá um pouquinho, mas a fogueira vai te dar bastante fé. Caraca, esse jogo é muito bom. Sem sacanagem, cara. É muito maneiro. É muito demais esse jogo. Olha aí, ó. Espadita. E temos um pouco... Você deu mais sorte agora. Erupção de tentáculos poderosos. Beleza, vamos embora. Quebra as coisas agora. Ah, tem que... É, para você ir pegando osso. Espera aí, tá, beleza. Você consegue ir pegando mais osso. Calma aí. Beleza, beleza, beleza. Aí, osso. Aí, osso. As ossos saem de qualquer coisa, não só dos bichos? Não, dos esqueletos, dos esqueletos. Ah, tá. Calma, 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 calma. Tô sacana. Vou no tarólogo. Pegar um boost. É... 10% de invalidar o dano a sofrer um ataque, né? Acho que eu vou de menos fervor, né? Pra... A fogueira. A fogueira da carne. A carne é boa. Ah, beleza. Boa. Ó, amanheceu. Dá pra você fazer o sermão, mas eu acho que não vale a pena você sair fora ainda não, porque se você morrer, você não ganha os... Pois é. Ah, eu tenho que completar a fase, é isso? Eu não posso voltar lá, não? Não. Você tem que completar a fase. Caraca, que idiota! Vou morrer. Vou morrer. Não, não. Não posso morrer. Morre não, morre não. Não morre não. Ah, desgraça! Cara... Pô, essa aí foi feia, hein? Foi feia demais, feia demais. Pô, essa aqui é um... Calma, calma, calma. Vamos respirar. Muito bem. Ai, meu Deus. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Já quebra os ossos aí, porque se você morre, pelo menos você... Eu não per... Né? Eu retém alguns, né? Sim. Caraca, esse bichão. Olha esse bichão. Vamos, moleque. Bicho tá forte. Ah! Nossa, nossa, nossa. Tô muito fodido. Mas não... Ah, não! Não! Caraca, esse momento ruim, cara. Ó, perdi. Eu não perdi os ossos. Caraca, que raiva, brother. Pô, eu quero fechar uma tela. Vamos lá, vamos lá. A fé, a fé tá... Olha, tá todo mundo no pé da vida. Calma, vamos fazer um culto aqui. Eu não tenho o ócio suficiente ainda pra fazer a fogueira, né? Ah, babá, 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 babá. Tá todo mundo puto, não sei a mão. Ah, babá. Vixe, você quase nem ganha fé mais. A galera tá tão puta aqui. Pois é, rituais. Não posso construir a fogueira ainda. Puta, tem 14 carocinhas. E se eu construir cama? Será que a galera fica mais feliz? Aí, ó. Eu acho que a cama não afeta diretamente a... Ah, não, afeta sim. Faz as camas. É, eles ficam mais felizes e aí a fé sobe um pouquinho. Olha aí. Quantos seguidores? Eu tenho quatro. Dois, três, quatro. Aí, quatro caminhas. Boa, galera. Ó, ó, humildade aqui, hein? Eu tô fazendo a cama de vocês, lembre-se disso. É humildade. Todo mundo não vai ter caminha pra dormir, exatamente. É, que esse lugar está um nojo. Se não limpar, alguém vai ficar doente. Cadê? Vocês estão fazendo cocô no chão, né? Aqui, ó. Estão fazendo cocô. Quer dizer, todo mundo quer viver em comunidade, mas ninguém quer, né? Trabalhar em prol da comunidade. Já deu uma... Já deu uma melhorada na fé já com as caminhas. Foi uma boa estratégia. Deu uma boa. Ó, olha a minha comidinha. Adicionar fertilizante. Ah, já posso colher as frutas. Já dá pra colher. Fazer comida. Faz comida também, que com a barriga cheia eles ficam mais felizes. Pois é. Carrega cheia. Planta. Tá, vamos lá. Comida. Aí, ó. Dá pra fazer a refeição de fruta. Boa. Dá pra fazer aquela outra ali também, que eu não sei o que que era. Tinha mais uma ali. Cozinhar. Aí, tem comida pra todo mundo. Só não me erra, jovem nerd. Não, não, não. Tá aí, ó. Comida tá aí. Aí, galera. Ó, tem outro cocô ali. Limpar outro cocô aqui. E conversa com o Carlos de novo. Vê se ele dá uma acalmada aí. Cadê? Nossa, tá putassa. Olha só, Carlos. Presta atenção. Exato. Você pode amar quem você quiser, Carlos. Você tem que colher a fé ali também pra ver se você consegue fazer alguma... A dezoito, ó. Falta duas pra você. Uh, falta uma. Você completou a missão de limpar o culto também que o Flávio tinha passado ali, ó. Tá vendo ali a interrogaçãozinha na cabeça dele? Ah, aqui. Você consegue completar. Aí, eu interrompi. O cara ficou puto. Não posso interromper ele. Pronto. Aí, ó. Inspiração divina desbloqueada. É o que eu posso fazer aqui, ó. Pacote de coisa. Nesse aí, é assim, você faz uma caixinha pra galera colocar semente e aí os seguidores começam a tomar conta da fazenda. Ele não precisa ficar dependendo de você. Ah, agora abri o Tier 2. Culto 2. Beleza. Mas você ainda não pegou a recompensa, tá? Só do... Mas eu só interromper ele. Completar a tarefa. Aí, ó. Ah, você conseguiu? Você não tem falhas mesmo. Agradeço muito, grande líder. Aí. Aumentou um pouco a fé, ó. Tô verdinho de novo, hein? Aumentou a fé. É, finalmente. Então, vambora. Fé tá... Certo nível de manutenção. Precisa de 11 ossos. Essa é a missão. 11 ossos. Vamos lá. Espadita. E... O que é isso aqui? Empurra os inimigos ao seu alcance pra trás de causa do donoente. Beleza. Tá ótimo. Ah. Olha. Gostei. Gostei. Um fast push. Calma. Ó, o negócio é não perder vida de bobeira. Principalmente nas primeiras salas. É. Morreu. Se é não perder vida até o final e matar o boss, você consegue passar. Com certeza, meu discípulo! Boa! Nossa. Foi boa, hein? Essa foi boa. Ai. Peraí. Ai, ai. Merda. Caraca, é difícil. É difícil. Caraca, eu defudei nessa sala, hein? Ah, coração. Obrigado. Ah, caraca. Aí, mais um coraçãozinho aí, ó. Falei que vinha. Excelente. Cartita. 10 cento de acerto crítico. Recebo dúvida de saúde quando se curar. 10% é muito pouco, não? É, se eu me curar, é bom eu me curar mais do que... É para ali a fogueira, para pegar carne. Carne, carne. Não, é isso aí. Carne é bom. Comidinha para a galera. Cozinha. Beleza. Estamos bem. Estamos indo bem. Vamos aí. Caraca, 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 caraca. Ai. Não, eu estou preso aqui. Quero ver meu advogado. Não tem mais um ataque especial. Ai, 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 ai. Vai. Foi. Caraca, brother. Pega que falta três nós. Aí, mais um. Dois. Mato, mato. Ah. Uh. Pegar. O que é isso que eu peguei? Mais uma carta? Ah, esse ataque aumentou para 1,5. Beleza. Ih, putz grila, brother. E aí? O que é essa casinha aqui? Esse aí é um mercador. Você consegue comprar as coisas dele. Esse aí é o... Eu vou no... Ah. Não sei exato. E ali ainda... E aí que em cima ainda tem um seguidor. Um seguidor. Mas eu vou para cá. Esse aí está mais interessante. Eu vou para cá. Vou no mercador. Olha aí. Escolher forma de seguidor. Escolher modelo. Compraram um brodo? Não tenho. Fragmento de pedra de lei. Não, eu vou pegar isso aqui. Você quebra as coisas aí. Às vezes tem comida. Aí, ó. Olha o coração. Olha o coração. Opa. Você está com a vida cheia. Ah. Ué, não. Eu estou com meio coração. Faltando ali. É o máximo. Você só consegue ter o máximo que você pegou. Você começa com dois. E aí você vai ganhando mais no meio da run. Tá. E o foda é que você vai mudar de lado agora. Você não consegue nem pegar mais o coraçãozinho que ficou para trás. Vou pegar um seguidor novo. Vamos lá. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Morreu. Sai fora. Ah, morreu. 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 Porra, lavei mais. Vai fora. Vai fora. Estão indo bem. Estão indo bem. Agora bichinhos genéricos. Bichinhos genéricos. Vem. Caraca. Esse cara não lembra aquele cara da Toma do Bairro? Não era Toma do Bairro? Get along, gang, get along, gang. Get along, gang, get along, gang, isso aí. Nossa. Get along, get along, gang. Aquela turma era tudo um bando de cultista, mano. Faz sentido. Vamos embora. Vamos embora. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos embora. Resgatar. Tamo junto. É isso aí. Quebra esses ossinhos aí também, ó. Eu acho que esse aí está vermelhinho. Eu acho que os vermelhinhos são os que... Peguei. 35 ossos. Aí, já tem os ossos nesse índio. Já dá para fazer já. Agora a fé vai bombar. Fogueirinha lá, velho. Puta, agora é o boss, brother. Caraca, é muita gente. Nossa. Aí eu fui para o lado errado. Nossa, esse bicho pula, cara. Ele não pega o meu ataque especial. Aí, 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 cultista. Ai, coração cultista de vila. Coraçãozinho. Que cagada. Divino esse, hein. Cara, eu acho que não tem nada de vila nesse jogo. Yeah, you are. Vambora. Caraca, brother. Calma, morreu. Morreu, 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 morreu. Nossa, vai vir mais. Ah, não. Uba. Esse aí você tem que escolher um. É, os dois são magia. E demônio dois. Quatro direções. Puta, eu acho que é esse aqui, hein. Esse aí está prestes, mas o jogo outro você tem que ficar segurando para carregar mais. Pois é, não gostei desse. Você consegue reciclar. Ah, eu larguei. Ah, reciclar. O antigo. Ah, virou uma moedinha. Boa. Carólogo. Cartita. Inimigos soltam três vezes mais de fervor. Ou mais uma. Não, mais coração. Mais coração. Esse coraçãozinho verde, depois que você perde, você não consegue mais se recuperar, sabe? Você não consegue mais recuperar. Entendi. Tipo uma armadura. É. Aí você perde. Então vamos tomar muito cuidado. Vai fazer tudo com calma. Vai fazer tudo com calma. Vamos ver a... Perdi já o coração. Não adiantou nada, calma. Perdeu. Não adiantou nada. Fervou, 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 fervou. O que é isso? Adquire o piso de terra. Esse aí é a partir de decoração. Ah, decoração. Tá bom. Caraca, brother. É o boss agora. Quando é esse de pedrinha assim, mas bonitinho é o boss. Adagal boss agora. Puts, grila. Ah, esse eu já enfrentei, né? Porque eu não consegui terminar de matar ele. Exatamente. Você enfrentou, não matou. Calma, calma. Calma. Ai. Calma. Tudo com calma. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Ai. Calma. Toma. Eu sou o senhor bendito, meu Cristo, meu salvo. Com calma. Ah. Ah, não, tomei. Meu Deus, calma, só tem o coração. Existe a remota chance pequena de ter coração lá em esses ossinhos aí nesse canto. Não, não tem. Não tem. Não me dá esperança. Nós estamos aqui num culto. Ah. É mentira, namorata. Ela tem uma perna só. Ai, ai, ai. Ai, ai. Nossa, ele pula muito rápido. Ele tá ficando puto já. Eu tô bravo. Eu também. Ah, não, não. E agora não. Não. Calma, calma, jovem nerd. Calma. Agora é vitória. Será que ele vai pular? Ai. 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 Não. Caraca, eu tô muito nervoso. Calma, 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 calma. Ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Não. Não. Ah, não. Eu cansei de ter mate. Chega. Deus é mais. Chega de gritar na minha orelha. Pelo amor de Deus. Não aguento mais. Mata todo mundo. Não. Para de gritar, pelo amor de Deus. Tô bem ativo nos programas. Não me interessa. E eu tava tentando. Não interagir. Tava... Tava denso pra cara. Tava tão denso que parecia um travesseiro pra mim. Tava.